Você agora vai decidir Qual de nós dois será o homem que você quer para viver? Ah, se não posso continuar Você me conta durante o dia E quando a noite tem que voltar E aí Se eu te ver E aí Tu E alguém chega com frio Uma eu darei Mais amor Sou egoísta Eu não quero sentir sócio Jamais querida Concentirei Alô, Rogerinho Eu vou te ver o parceiro Rogerinho de São Paulo Você agora vai decidir Qual de nós dois será o homem que você quer para viver? Ah, se não posso continuar Você me conta durante o dia E quando a noite tem que voltar Se eu te ver Se eu te ver Vai lá, Flávio E aí Tu E aí E aí E aí E aí Com frio Com frio Uma eu darei Mais amor Sou egoísta Eu não quero sentir sócio Jamais querida Como sentirei